Boas malta, bem-vindos a mais um vídeo, hoje trago-vos aqui mais um item bastante porreiro, como vocês viram no título e na capa, um localizador GPS, mas não optei por aqueles grandes que se põem no carro escondidos e é mesmo para carro, optei por esta versão mais móvel, mais portátil, porquê? Porque assim dá para carros, motas, para colocar por exemplo em pessoas idosas, um localizador tipo pulseira, dá para colocarmos por exemplo nos nossos filhos quando andam a brincar no parque e podem-se perder ou quando vamos a um centro comercial, pá, há horas do diabo e pode-se colocar também em animais. Ele é bastante pequeno, deixem só abrir aqui a cola, vou para vos mostrar, ele é bastante pequeno e traz aqui, o que é que ele traz? Traz o respectivo carregador, traz aqui o cabo, o receptor GPS que ele é bastante pequeno aqui e traz a tal pulseira que eu vos estava a dizer, ela entrará aqui e depois podem pôr como cinto, como pulseira, pá, dá várias maneiras de usar e é bastante prático, fica escondido e pode ser usado, não vou estar a abrir isto tudo, mas para vocês terem uma ideia como é que irá ficar colocado, será assim e depois ficará como cinto ou como pulseira ou no braço, o que quer que seja. Sendo assim pequeno, era o que eu estava a dizer, poderão facilmente esconder numa mochila de um filho, usar como trela num cão para se ele fugir, facilmente localizarem. Aqui também não tem nada a enganar, é pôr o cartão SIM, pôr aqui a carregar e ele tem uma autonomia de 300 horas, 400 horas, mais ou menos 10, 12, 15 dias em stand-by. Ok, é suficiente, para o tamanho dele não se pode pedir mais, claro está, é uma opção bastante válida para quem tem assim carros que querem gamar ou motas ou para as crianças e muito útil, muito útil mesmo, até grande parte da informação que eles têm aqui é mesmo para os animais, para usar nas trelas para quando eles fogem serem facilmente capturados e há muita malta que tem animais e não quer que eles fujam. Depois isto é o normal, metes aqui o cartão SIM, eu não tenho nenhum sem ser o meu para vos mostrar a funcionar, mas isto é, como vocês sabem, há bastantes vídeos no YouTube, é só questão de procurar, mandar uma mensagem e ele responde com a coordenada GPS e vê-se facilmente no Google Maps ou onde quer que seja, há vários programas de localização, onde é que está, onde é que está a peça e está a pessoa ou coisa agarrada à peça em GPS. Está malta, espero que tenham curtido, na descrição eu vou deixar o link do produto para vocês verem mais especificações, se verem se é isto que vocês precisam para tracar, tracar o vosso carro, moto, barco, cão, gato, pessoa, o que quer que seja, muito útil, volto a repetir, também para filhos, quando vão a centros comerciais, passeios ou o que quer que seja, uma distração, às vezes é horas do diabo e pelo preço disto, acho que não faz mal nenhum ter uma coisinha destas em stock. Malta, minhas redes sociais estão todas na descrição, Instagram, Facebook, Paypal, as plataformas de apoio, está cá tudo, fiquem bem, um grande abraço e gás!